Désima trilhona de trilhona, às vezes ele tá tentando erguer. É o branco, é o branco. Chame ele aí. Ô, branco! Ô, gigante, quem tem isso aqui? Eu vou ter que tentar erguer isso aqui? Não, não tá pegando o vento. Não, não tá pegando o vento. Não, deixa eu tentar erguer. Não, deixa eu erguer, cara. Você tá desonrando você, cara. Eu que sei erguer. Você vai quebrar a pipa, gigante. Eu que sei erguer. Ó, pensa agora, se você não conseguir erguer. Não, filma aqui. Deixa eu honrar a família. Filma aqui. Eu que te honrar. Eu nem releio. Você vai vir quando eu releio lá. Carrega a linha, mano. Não é correr, não. Olha lá, eu te estar erguendo uma pipa lá atrás, lá. Olha lá, duas lá, mano. Tá vendo? Verdinha lá, mano. Vai, vai, vai. Olha o vento, tá quase me levando aí. Vai, sorte isso aí, gigante. Vai, vai. Vai lá, ele vai puxando do potinho, em vez de descarregar. Meu Deus, decepção. Agora eu vou resgatar a pipa nele. Oi, Coríntia. Olha o quinho, olha aqui. Aleluia. 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 Vai, agora tenta erguer. Vai, tenta, deixa o retão aí. Vou sair, Sete, corte ele. Deixa o retão aí. Vamos ver quem vai tirar a rela aqui. Vamos ver quem vai cortar aqui, hein, né? Ó, ó. Nossa. Eita. Abrilha de gigante. E agora? Tá na linha? Tá na linha? Tá na árvore. Uai, mano, não sei. Uai, mano, não sei. Vai, gê. Ó, o CR7, não tô vendo nada, cara. Não tá vendo não. Ali não, tá na linha, tá na linha. Tá na linha. Ó, o Aspico vai mandar no seis aí, hein, cara. Vai, Nasa. Tá sendo um treino aí. Tá na linha. Vai estar na árvore. Tá na linha ali, ó. Tá na linha. Cortou. Ali, 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 ali. Nossa, ela irá embora, velho. Pega aí, Arthur. o Arthur correu atrás vai chorar bebê era você que tava me desafiando cortei todo mundo de árvore eu vou fazer isso aqui agora você não aguenta, você não aguenta, dá meu pote vai pegar teu pote lá não, dá meu pote não aguentou vai cortar minha linha aqui, sai fora vai mano, você precisa tirar a régua gigante, se tu morrer ela tem umas pipa aqui atrás aqui se tu morrer ela, vai atrás da pipa você não é o profissional ou você é a Nutelinha eu acho que a Nutelinha de raiz você não tem nada não tem pulando, não tem pulando não tem pulando nem não sabe dar fazer lançar gato nem não sabe dar o que não sabe dar nó dá nó nos outros só ele sabe né é a do Arthur pega o que é gigante a do Arthur tá lá na rua não é, meteu na rua mas ele foi com o retrato do gigante não vai pegar não e quem falou? corta todo mundo gigante, corta todo mundo não sei pra ninguém não é, não é, não é maravilha olha a linha dela olha aqui ó olha a linha dela ih, aquele lá é fio de antena não é bom? é a linha dela mesmo não é? é esse cara é boot eles nem viu mano eles é box demais o que? da tua pipa olha a linha da tua pipa lá aqui ó cadê a pipa do gigante? 11 menos chefe achou uma pipa dele só que impossível arrumar senão tem que cortar uns 70 ervas arrombou o portão da mulher porque ele não tem que ligar mexe olha a linha dela lá ó não pisa ele não empurra ela olha olha se puxar ela sai não dá não dá tá engroçado Arthur eu vou te cortar você fez uma carreira cá por esse aí tá no meio não mas você foi lá onde a trilha da pipa? lógico eu não subo lá em cima não não foi lá na esquina não consegue não ai eu falo eu subi com tudo pra tentar pegar a linha o turmaço conseguiu eu pisei na linha ela coisou você é burro também eu pisei ela pisei nossa só queimou no pé errr não é fogo nenhum ok tá com serão serão não tem nada aqui não não tem nada aqui não não tem nada aqui não não é o cara não é o cara não é o cara será que ele sabe dar grau? dá uma porta dá uma porta olha lá quem falou que você sabe andar de moto? eu sei andar de moto sabe na garupa né vai ficar cheio de linha aqui mano ah não ó o gigante ó não 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 você não ficou correndo minha pipa? você não ficou correndo minha pipa? e agora senhor? não 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 agora eu tenho esse pote aqui pra mim ah não agora eu tenho choro eu vou ter que tirar ainda esse pote que já não tem você vai passar pro teu? vou passar pro meu chega aí senhor senhor não não aqui ó agora é sério meu não é a linha que eu ergo aí ó é a linha que você ergo mesmo né vai de graça mano você vai cortar a pipa dele? você vai cortar a pipa dele? você vai cortar a pipa dele? oxe cara também é essa ele na minha careta eu vou sair assim e aí